Agora nós vamos dar início, vamos liberar aqui um material para vocês, gente, para vocês acompanharem um pouquinho. De fato e de certo é, vocês prestem bastante atenção, logo depois a gente vai estar distribuindo também esse material de maneira digital, para que todos possam também acompanhar nos seus celulares e receber esse material através de uma mídia digital. Mas o mais interessante, o mais bacana é que essa parceria junto com o curso C de qualificação, inclusive eles vão distribuir o material deles ao final para vocês, é uma parceria para que nós possamos estar qualificando todo o trabalho que está sendo realizado. Vamos implementar isso, vamos dar muita continuidade para dar a resposta que a população espera e merece, está certo pessoal? Certo que, sobretudo, são muitas as dificuldades, mas enfim, vamos enfrentar todas elas, porque do trabalho a gente não pode. Tá bom? Agora, com liberdade aí, vamos receber o nosso professor que vai trazer para vocês as técnicas de abordagem. Bom, salve de palmas para o professor. Professor Edson, que bom dia. Pessoal, bom dia, bom dia. Prometo que meu nome vai ser o mais complicado daqui hoje, ok? Me chamo Edson, sou professor do curso C de qualificação, sou graduado e mestre em administração de empresas e venho trazer para vocês aqui hoje mais qualificação para o trabalho de vocês. Em momento nenhum, entendo que vocês estejam desqualificados pelo trabalho, muito pelo contrário. Entendo que vocês seriam as pessoas mais qualificadas da cidade para estar prestando esse trabalho. O intuito, tanto das secretarias quanto do curso C de qualificação, é aprimorar a qualidade de vocês no serviço, ok? Pessoal, antes de iniciarmos o acompanhamento junto da apostila, eu queria aproveitar o gancho do nosso secretário de turismo e contextualizar um pouco sobre a importância do turista para a cidade de Cabo Frio, ok? Vamos aproveitar o gancho sobre a experiência. Vamos lá. Quero a opinião de vocês. Se vocês vão a algum lugar, levam as esposas, os maridos, os filhos, e vocês não tenham uma boa experiência nesse lugar, qual é a chance de vocês retornarem para esse local? Qual é a chance de vocês escolherem um próximo local? Da próxima vez que vocês decidirem sair para jantar, sair para uma diversão em família, para um cinema? Me digam, qual é a chance de vocês voltarem para um local que vocês não tiveram uma experiência positiva? É baixa, né? Vocês estão muito tendriciosos a escolher um próximo local, ou um local até mesmo vizinho, do que um local que vocês não tiveram uma boa experiência. O que acontece? Se esse cliente não tem uma boa experiência, como eu digo, o cliente pode se entender turista, ele não tem uma boa experiência, ele não volta o que acaba acontecendo com a cidade. Menos movimentação, menos pessoas consumindo, consequentemente, menos pessoas vendendo. Vamos para um outro piso, menos pessoas para vocês fiscalizarem. Necessariamente não precisa de um contingente tão grande. Olha só como é que afeta o nível, olha só como é que essa cadeia vai se desenvolvendo. Então, como ele bem colocou, vocês são a linha de frente, ok? Na administração a gente entende isso como um front office, não só um primo para essa posição, né? Vocês são as pessoas que inicialmente fazem com que esses clientes continuem na cidade, voltem à cidade e continuem a consumir na cidade. O trabalho de vocês é importante, inicialmente e principalmente para o emprego de vocês, mas para o bem-estar de toda a Cabo Frio. Olha só, não quero pesar também do trabalho de vocês, mas eu só estou demonstrando como é importante e como essa qualificação extra é de fundamental importância para o serviço, ok? Agora, se vocês puderem acompanhar comigo na postil, antes de iniciar, propriamente dita, algumas técnicas para abordar, que eu sei que na abordagem vocês se deparam com os mais diferentes tipos de pessoas. O... cadê o Martão? Ele até brincou com o Coimilene mais cedo e falou assim, ó, ele está preparado? Porque eu vou perguntar para ele como é que vai ser, como é que eu abordo uma pessoa que vem até mim com um pacão e um pedaço de ferro, não é? O pessoal está magrinho, está em forma, é correteiro, ok? Então, brincadeiras à parte, é... acho que na primeira página vocês já conseguem acompanhar. Antes de iniciar, pessoal, sobre as técnicas, eu queria falar um pouco para vocês sobre a postura profissional, ok? Ou o profissionalismo de vocês dentro da secretaria de postura. Vamos lá. A postura profissional de vocês vai ser toda essa experiência que vocês têm, todas as habilidades que vocês têm pessoais, ok? Aplicadas no ambiente de trabalho. Então, você é uma pessoa que se expõe muito bem, fala muito bem, perfeito. Você consegue colocar isso no seu trabalho de forma muito positiva. Às vezes você é uma pessoa um pouco mais retraída, um pouco mais tímida, pode afetar alguma coisa no trabalho? Pode ser que não, pode ser que você consiga contornar isso, ok? O importante, hein, da postura de trabalho é o quê? Vocês estarem cientes das suas habilidades, vocês estarem cientes da ética, que eu tenho certeza que todos aqui têm total ciência disso. Vocês têm ciência das atitudes que vocês tomam com os clientes ou com os abordados que vocês encontram diariamente, ok? Eu sei que eles podem vir da mais diferente forma, serem, serem, se comunicarem com vocês, ok? Só que pensem comigo. Na época que a gente está, olha quantas câmeras nos filmando. Olha quantas pessoas com acesso ao telefone e à internet nós temos. Infelizmente, qualquer ação nossa hoje em dia é documentada, ok? Então as nossas atitudes, elas se tornam cada vez mais importantes. Por quê? Qualquer deslize, qualquer atitude que não convenha, já provavelmente está documentada, provavelmente as pessoas usem até mesmo como referência de um trabalho que está sendo muito positivo. Mas as pessoas tiram desse fato isolado para tomar como referência, ok? Então a importância da atitude no trabalho de vocês, tudo isso dentro do conceito da postura profissional. Com suas, sem avançarem, vocês podem acompanhar comigo. Eu quero só trazer um momento, um minutinho de reflexão, ok? Quero perguntar para vocês, como que a postura profissional de vocês hoje, vocês têm aquele companheiro de trabalho, aquele amigo que vocês usam como exemplo? Pô, esse cara é exemplar. Esse cara, eu me espelho nele para estar aqui todo dia trabalhando. Essa senhora é exemplar, essa menina é exemplar. Vocês conhecem esse companheiro de trabalho a quem vocês se espelham? Vocês são o espelho para outros companheiros de trabalho? Qual é a imagem que vocês construíram durante toda a carreira de vocês? Qual é a imagem que vocês querem que as pessoas tenham de vocês? Que os abordados, que os clientes, no caso, que é o secretário, que a cidade de Cabo Frio venha de vocês? Ok? Só quero trazer esse minutinho de reflexão, rapidinho.